O Teorema sobre Desigualdades Geralmente, na maioria dos casos, os problemas sobre desigualdades podem ser resolvidos de várias maneiras distintas. E isso faz sentido. Se você pensar que as ferramentas que a gente viu, algumas delas são consequências de outras e algumas delas têm ideias em comum. E faz mais sentido ainda se você lembrar que todas elas vêm do mesmo fato. O fato de que quando a gente multiplica dois números reais com o mesmo sinal, a gente obtém um número real positivo. Bom, para ilustrar esse fenômeno, o fato de que a gente pode resolver problemas de várias maneiras distintas, eu trouxe aqui um problema, um problema de uma prova da IMO. E a gente vai resolver esse problema nesta aula ainda próxima de cinco maneiras distintas. E eu gostaria de dizer para vocês que existem ainda mais maneiras de resolver esse problema. Então, sentam-se à vontade para procurar por novas formas de resolver essa questão. O problema, a gente já viu ele numa aula anterior. Ele diz que x, y, z são três números reais positivos, cujo produto é um, e nos pede para demonstrar que x³ sobre 1 mais y vezes 1 mais z, mais y³ sobre 1 mais z vezes 1 mais x, mais z³ sobre 1 mais x vezes 1 mais y, é maior ou igual a 3 quartos. A primeira maneira como a gente vai demonstrar esse problema é utilizando a desigualdade de Miu-Head. A gente já fez isso numa aula anterior, mas eu vou fazer de novo rapidinho para que você possa lembrar. O que a gente faz aqui é multiplicar a desigualdade por 1 mais x vezes 1 mais y vezes 1 mais z. E aí a gente obtém, multiplicar também por 4 para que a gente possa se livrar dessa fração, e o que a gente obtém, então, é o seguinte, 4 vezes a soma cíclica de x³, mais 4 vezes a soma cíclica de x³ tem que ser maior ou igual a 3 vezes 1 mais x mais y mais z, mais xy mais yz mais zx mais xyz. Agora, multiplicando por 2, para simplificar e escrevendo em termos de somatórias simétricas, isso aqui é o mesmo que 4 vezes a soma cíclica de x³ mais 4 vezes a soma cíclica de x³, maior ou igual a somatória simétrica de 1 mais 3 vezes a somatória simétrica de x³, mais 3 vezes a somatória simétrica de x³ mais somatória simétrica de x, y, z. E agora o que a gente faz é aplicar a mirror-head várias vezes. Primeiro, por mirror-head, a gente sabe que a somatória simétrica de x³ é maior ou igual a somatória simétrica de x, y, z elevado a 4 terços. E como x, y, z por hipótese é igual a 1, isso aqui é o mesmo que a somatória simétrica de 1. Também por mirror-head, a gente sabe que a somatória simétrica de x³ é maior ou igual a somatória simétrica de x, y, z. Bom, por uma questão de espaço, eu já vou apagar os resultados que a gente conseguiu. A gente sabe que a somatória simétrica de x³ é maior ou igual a somatória simétrica de 1. Então a gente pode apagar do lado direito o 1 e pode apagar do lado esquerdo o somatório simétrico de x³. E a gente viu também que o somatório simétrico de x³, aliás, é maior ou igual ao somatório simétrico de x, y, z. Então a gente pode apagar no lado direito este somatório e no lado esquerdo o somatório simétrico de x³. E então é suficiente demonstrar a desigualdade que ficou e para fazer isso a gente aplica mais mirror-head. A gente sabe que 3 vezes o somatório simétrico de x³ é maior ou igual a 3 vezes o somatório simétrico de x³ mais 2 terços vezes y³ mais 2 terços vezes z³. elevado a 2 terços. Isso aqui é igual a 3 vezes o somatório simétrico de x vezes y vezes x, y, z elevado a 2 terços. e como, por hipótese, x, y, z é igual a 1, isso é o mesmo que 3 vezes o somatório simétrico de x, y. Então, a gente pode apagar no lado direito 3 vezes o somatório simétrico de x, y e no lado esquerdo 3 vezes o somatório simétrico de x⁴. e a gente conclui que, para demonstrar o teorema, é suficiente demonstrar essa desigualdade. 3 vezes o somatório simétrico de x³ é maior ou igual a 3 vezes o somatório simétrico de x. É claro que a gente pode cancelar o 3. O que a gente quer, então, é demonstrar essa desigualdade e a gente aplica mirror-head. Por mirror-head, a gente sabe que o somatório simétrico de x³ é maior ou igual ao somatório simétrico de x¹ mais 2 terços vezes y² vezes z² e esse somatório aqui ele é igual ao somatório simétrico de x vezes x, y, z elevado a 2 terços. E como x, y, z é igual a 1, isso é o mesmo que o somatório simétrico de x. E, portanto, o somatório simétrico de x³ é maior ou igual ao somatório simétrico de x e esta é exatamente a desigualdade que a gente queria demonstrar. Isso conclui, então, essa primeira solução desse problema. A próxima solução para a nossa questão vai ser uma solução que utiliza a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. A solução é a seguinte, a gente aplica a desigualdade entre as médias para os seguintes números. x³ sobre 1 mais y vezes 1 mais z 1 mais y sobre 8 e 1 mais z sobre 8. Aplicando a desigualdade entre as médias, a gente conclui que esta soma é maior ou igual a 3 sobre 4 vezes x. e a gente faz o análogo para as outras frações do problema. A gente conclui que y³ sobre 1 mais z vezes 1 mais x mais 1 mais z sobre 8 mais 1 mais x sobre 8 é maior ou igual a 3 quartos de y e a gente conclui também que z³ sobre 1 mais x vezes 1 mais y mais 1 mais x sobre 8 mais 1 mais y sobre 8 é maior ou igual a 3 quartos de z. utilizando então essas 3 desigualdades o que a gente encontra é que a soma que a gente tem no enunciado ou seja x³ sobre 1 mais y 1 mais z mais y³ sobre 1 mais z 1 mais x mais z³ sobre 1 mais x 1 mais y essa soma ela é maior ou igual a 3 quartos de x mais y mais z menos 1 mais y sobre 8 mas o 1 mais y sobre 8 também aparece aqui então fica menos 1 mais y sobre 4 a gente também tem 1 mais z sobre 8 aqui e 1 mais z sobre 8 aqui então menos 1 mais z sobre 4 e menos 1 mais x sobre 4 essa expressão ela é igual a metade de x mais y mais z menos 3 quartos agora aplicando a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica para x, y e z a gente descobre que x mais y mais z é maior ou igual a 3 vezes a raiz cúbica do produto mas o produto por hipótese é igual a 1 então x mais y mais z é maior ou igual a 3 e por causa disso então essa expressão ela é maior ou igual a 3 meios menos 3 quartos que é igual a 3 quartos e isso resolve então a nossa questão a e a a